Música Então gente, tamo ai Mais um vídeo de Good Game Empire Sim, existem muitas mensagens Eu vou mostrar aqui Eu li algumas Eu vou ser Verdadeiro com vocês Aí O Azir colocou, quer entrar na minha aliança Ele deixou eu entrar já Aí mandou aqui Bem-vindo a aliança, se prepara Que aqui a gente irá Que aqui nós iremos jogar pra valer Temos um grupo de zap Só da aliança Vou mostrar muito, vamos ver aqui O Rei Demas também Respondeu, que é o Gamer Extreme Como ele assiste o canal Tamo junto, já mandei mensagem E tem um monte de relatório De mensagem, mano Muita coisa Eu tirei a musiquinha do jogo Agora eu não estou Não estou fazendo nenhuma dublagem Ok, galera? Eu estou É... Gravando uma raça mesmo Eu estou gravando aqui na minha sala Porque... Eu estou avisando já, né? Pra... Provavelmente eu vou dar alguns cortes doidos Estou falando muito rápido Porque eu estou com pressa Sim, estou com pressa Mas não vou falar o porquê Então estamos aqui com o Azer Ele mandou Fica de olho que tem soldados pra caramba KKKK Voltamos, voltamos Já mandei a mensagem Rei Demas E aí, como está seu canal? Tá bem Vamos escrever Eu vou dar um zoomzinho Um zoom aí Do editor Pra vocês conseguirem ler a mensagem Tá bem Estou muito feliz Estou muito feliz Com o crescimento do canal É verdade, gente Vocês têm sido fundamental Com o crescimento do canal E eu vou fazer um convite doido Pro Rei Demo Pro Gamer Extreme Vi que você Gravava no seu canal No seu canal faz um tempo Faz um tempinho Você tem Você tem vontade De voltar Tarei de voltar A gravar Quiser gravar Quiser gravar Gravar Pro canal Se quiser gravar Pro canal Lógico Nós Temos que nos unir aí Gente Começou A série Os Aventureiros E eu estou muito feliz Muito feliz Demais É muito bom Poder estar jogando Aventureiros Com alguns amigos Que jogam Mine Mas eu também Fico feliz De estar jogando Good Game Empire Porque Good Game Empire Que fez o canal Crescer de verdadeiramente Good Game Empire Realmente me surpreendeu Eu já falei isso em algum vídeo Vamos ajudar todo mundo Gente Emily Esse nome não me é estranho Tinha uma pessoa Que eu conheci Que o canal dela Chamava Emily Sim Eu conheço muitas pessoas Porque eu Fico procurando Muito por pequenos Mas Não me é estranho Gente Não me é estranho Esse nome E aí pessoal O que nós vamos fazer hoje Eu não sei O que nós vamos fazer hoje Para falar a verdade Para vocês Não sei mesmo Dê um nome a si mesmo Qual vai ser o meu nome Ah galera Gente Você já sabe né A Varivaldo Mano Não tem nem o que discutir Meu nome Vai ser a Varivaldo Aí vai aparecer Aí quando vocês pesquisarem O meu nome Eu ouvi também Que o Carlos Eu não lembro O segundo nome dele É um pouquinho difícil Para mim Eu costumo esquecer O Carlos Que sempre comenta Nos vídeos Ele tentou procurar Tanto eu Quanto O Tempest Aí Mas ele não conseguiu Achar Eu vou deixar meu nome Aí Na descrição Na descrição não No primeiro comentário Fixado Para ficar mais fácil Precisa só copiar E colar Na pesquisa E fica mais tranquilo A gente se encontra Vamos todo mundo Aqui para a aliança Do Tempest Vamos encher Essa aliança Aqui Com todo mundo Que assiste o canal Não Não quero que faça isso não Não quero falir Vamos fazer uma missãozinha aqui Vamos Ouro fornecido Vamos ver aqui Sou homem de poucas palavras Mas já lhe ensinei Tudo o que sei Sobre se preparar Para uma campanha Agora devo Me dedicar A luta novamente Vejo você No campo de batalha Ok moço Bônus de login Vamos ver Vamos ver aqui Gente Simplesmente Eu não consigo Pegar No PC É só você clicar E escolher Aqui é Sei lá mano É diferente Esse negócio aqui Você aperta escolha Mas não está O negócio certo Não sei se Eu sou Tipo aqui Aqui eu não peguei Eu só peguei esses dois E aqui eu também Não sei pegar Se alguém souber Me ensine Por favor Aí nos comentários Eu não sei como Pega isso Sinceramente Ok Tempo VIP Vamos ver O que nós vamos fazer Eu não sei se na edição Eu vou deixar a musiquinha Eu acho que não vou deixar Eu vou deixar Só a minha Voz maravilhosa De narrador Vamos atacar Esse barão Usurpador Aí Rapidinho Vamos 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 selecionar Tudo Primeira onda Ok Vamos atacar Assim mesmo Aí ele Por enquanto Que ele ataca Vamos voltar Para o castelo Um aviso Eu tenho uma série De Minecraft Que é minha Sozinho Eu estou pensando Em colocar ela No Facebook E no Instagram Do canal Porque Tem o Facebook E o Instagram Do canal Facebook Tem 90 E poucas Curtidas O Instagram Tem 181 Seguidores Eu acho que é bom Começar por vídeo Lá Para Impulsionar o canal Lá E colocar As séries Mais importantes Aqui Tipo o de Gaming Party Que realmente É importante Para mim Não Não tenho bilhete Vamos aqui Nos preparar Eu estou no nível 6 ainda Isso é muito feio Muito feio Muito feio Me perdoem Eu sou ruim ainda Ok Missões Vamos ver aqui Uma missãozinha Para nós fazermos Vamos chegar Pelo menos Até o nível 7 Hoje Vamos fazer Algumas missões Rápidas Falei no vídeo Passado É complicado Esse comecinho Porque você tem que Fazendo essas missões Aqui Para você conseguir Alguns níveis Chegar aí Alguns níveis Gente Não consegui gravar Para o PC Meu microfone Não está pegando Do PC Caramba Pega essa madeira Aí Caramba Caraca Está difícil Nem peguei A madeira Que mancada Encontraram Equipamento De qualidade Comum Vamos Selecione Castelo Barão Exupador Inicie o ataque Se o castelo Eita Perdi aqui Na leitura Se atacar O castelo Barão Exupador Várias vezes O nível Do castelo Aumentará Tranquilo O que é Barão Exupador Barão Exupador É fraco Muito fraco Vamos aqui Selecionar Todas Esse barão Exupador Está melhorzinho Está melhorzinho Nossa Eu tenho que Dar uma organizada Nesse castelo Mas eu vou fazer Isso em off Provavelmente Eu nem estou conseguindo Jogar direito Essa semana Estou Estou mais focado Em gravar Nível 7 Vamos ver Nova mensagem Um novo pedido De socorro Chegou até nós Desta vez É uma princesa De verdade Que precisa De resgate A dobra Então Zé Está aprisionada Num castelo De barão Exupador Não muito longe Daqui Liberte-a E garante a sua glória E a sua glória Ok moço Vamos atacar Barão Exupador Esse castelo Tão difícil Brilhantes Corrida sem fim Torre Vamos Vamos arrumar Aqui a nossa torre Vamos Vamos Ok Ok Nova mensagem Em algumas situações É necessário Um pouco de descrição E aí que você deve Chamar Especialista Ok moço Você vai ser Meu especialista Vamos construir A Taberna Né Eu ia falar Taverna Mas é taberna Certo Está aí nosso Castelo Todo bagunçado Sim Esse castelo Bagunçadaço Gente Eu acho que Vou deixar esse vídeo Por aqui Para eu conseguir editar Nos próximos vídeos Eu vou Trazer Os vídeos Um pouquinho mais Longos Até para vocês Gostarem de assistir Assim Ficarem com aquele Desejo de ver mais Então gente Obrigado Eu tenho que agradecer De verdade Vocês têm ajudado O canal a crescer Demais Sem vocês Não estarem aqui Então é isso Gente Tamo junto Valeu Falou Pega o pão Mano Pega o pão Tchau